Essa aqui é pra todas as vezes que eu me olho no espelho E fico contando as cicatrizes que eu carrego comigo E de alguma maneira, eu ainda tenho aqui Eu só queria poder te torturar Como você sempre fez a vida inteira Me confundindo só pra me machucar Sangrando por dentro, eu deixei passar Já fiz de tudo pra curar as feridas Só que o remédio às vezes arde bem mais Pra não perder o controle da minha vida Deixo doer, deixo doer mais Para de falar que cê foi coisa boa Até sua memória me enjoa Única coisa que você deixou foi o amor Corte Olho todo dia pra essas cicatrizes Minhas histórias sempre mais felizes Única coisa que você deixou foi o... Corte Que falta de sorte esbarrar com o pior amor da minha vida Nas minhas vidas você gastou Nas minhas vidas você gastou sete Você não merece nem dois desses versos Que eu vou cantar então Sangra, deixa sangrar Quanto mais sangra Mais rápido essa porra toda vai curar Para de falar que cê foi coisa boa Até sua memória me enjoa Única coisa que você deixou foi o... Corte Olho todo dia pra essas cicatrizes Minhas histórias sempre mais felizes Única coisa que você deixou foi o... Sangra, deixa sangrar Toda ferida que fecha Conta história de um corte que já fez chorar Vá... 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 Vá...